Eu sou o Sun e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Clash of Clans aqui para o canal. E hoje eu vou tentar atacar com as tropas mais rápidas do jogo. E as tropas mais rápidas do jogo são os Goblins, com uma velocidade de 32. E também os Servos, que também tem a velocidade em 32. Então para fazer isso eu montei essa estratégia juntando as duas tropas mais rápidas do jogo 80 Goblins, 80 Servos e nos Feitiços eu coloquei 2 Feitiços de Fúria 2 Feitiços de Salto para ajudar os Goblins pularem os muros 1 Feitiço de Gelo e também 1 Feitiço de Veneno no caso de terem tropas no castelo do clã. Agora vou procurar vilas que tenham muitos recursos, então vamos ver se essa estratégia vai funcionar. Galera, eu estava tentando encontrar alguma vila com muitos recursos que eu conseguisse atacar com essa estratégia aqui na Liga Master, mas parece que eu não encontrei nenhuma vila. Então o que eu vou fazer agora é descer para a Liga Cristal para ver se eu encontro recursos. Eu estava descendo para a Liga Cristal e encontrei esta vila aqui que parece que tem recursos nos coletores, então talvez eu consiga pegar esses recursos com as minhas tropas. Então vamos ver se eu consigo atacar esta vila. Para começar vou colocar um Feitiço de Salto aqui para ajudar os Goblins a pularem o muro. Então agora vou colocar um monte de Goblins, muito bom, vamos ver se eles vão conseguir os recursos. Agora eu coloquei alguns Servos para ver se eles conseguiam mais ouro. Parece que estão conseguindo, então deixa eu colocar alguns Goblins aqui para ajudar a pegarem esse ouro. Conseguiram, muito bom. Agora temos mais um coletor de lixeira aqui. Temos mais um coletor de lixeira aqui, então eu vou tentar pegar esse lixeira com os Servos. Deixa eu colocar alguns Servos aqui. Vou colocar um Feitiço de Fúria para ajudar esses Servos. Vamos Servos, você consegue? Conseguiu, exatamente conseguiu. Então vou colocar os Servos agora bem espalhados aí para conseguirem pegar esses recursos. Daqui a pouco vou colocar o Feitiço de Fúria agora e vou colocar mais Servos. Peguem esse lixeira, por favor. Peguem o lixeira, pronto. Só que ainda tem bastante recursos aqui. Então agora vou colocar os meus heróis para ver se eles conseguem aí um pouco desse recurso. Eu vou ter que parar com a artilharia águia agora para que ela pare de atirar nos meus heróis. Vou colocar alguns Servos. Vou colocar também a habilidade da Reina Arqueira porque ela estava sendo destruída. Isso não é muito bom. Vou ativar a habilidade do Rei Bárbaro. Ele vai conseguir entrar aí para destruir a X-Besta. Vai ser destruída aí por conta dessas armadilhas. E agora a Reina Arqueira está travada no muro. Esse ataque não está indo muito bem. A Reina Arqueira vai pegar um pouco mais de ouro. Temos 40%. Eu vou perder, mas eu não estou me importando com troféus agora. Eu só quero recursos. Pega um pouco mais de lixeira. Pega um pouco mais de lixeira. Acabou. Acabou. É, parece que eu não consegui muitos recursos. Mas eu vou tentar de novo. Agora estou na Liga Cristal. Então vamos ver se encontro alguns recursos. Finalmente encontrei uma vila que tem recursos. Não é muito, mas está bem fácil de conseguir. Porque olha, é uma vila abandonada porque os coletores estão lotados. Então vai ser bem fácil de conseguir todos os recursos. Então vou começar soltando uma fileira de Goblins aqui. Para começar o ataque, muito bom. Olha os Goblins pegando esses coletores de ouro e de elixir. E vai ser muito fácil porque todos os recursos estão do lado de fora da vila. Então acho que nem vou precisar utilizar os feitiços. Então aqui as tropas mais rápidas do jogo conseguindo recursos rapidamente. Isso é muito bom. Pronto. Já consegui praticamente todos os recursos. Então o que eu vou fazer agora é tentar conseguir pelo menos a vitória. Para ganhar também o bônus de recursos da Liga Cristal. Para ajudar a conseguir mais recursos ainda. Então vamos ver o que eu vou conseguir fazer. Eu posso usar os meus heróis ainda. Então eu tenho certeza que eu vou conseguir a vitória. Então coloquei os heróis deste lado. Vou colocar um feitiço de salto para ajudar os heróis a pular em um muro. Muito bom. Vou colocar um feitiço de gelo para parar com as defesas. Eu vou gastar mesmo os feitiços porque eu não vou utilizar esses feitiços depois. Então parece que o Rei Barabro está lutando contra o outro rei. Eu vou ter que ativar a habilidade dele agora. 47%. É, eu vou conseguir vencer. Tenho certeza. Pronto. Consegui a vitória. Vou gastar esse feitiço porque eu quero gastar o feitiço agora mesmo. Pronto. Vou gastar o feitiço. Agora o feitiço de salto também. Será que a Rinha Arqueira consegue destruir o centro da vila? É, parece que vai ficar complicado porque a Tesla não para de atirar na Rinha Arqueira. 59%. E vai acabar por aí mesmo. 60%. Consegui a vitória. Consegui os recursos. Então, muito bom. Vou acabar por aqui. Vitória. Somando todos os recursos, dá mais de 500 mil. Então, está muito bom. Agora, deixa eu voltar para a minha vila. E estou de volta aqui na minha vila para finalizar este episódio. Mas, antes disso, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Me responder aí nos comentários. E a pergunta é a seguinte. Qual dessas tropas você acha que é a mais rápida? A bruxa ou o dragão? Me digam aí nos comentários o que vocês acham. E depois vamos no jogo aí conferir nas informações se vocês acertaram ou não. Então, é isso. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like. Se inscreva no canal para você não perder mais nenhum vídeo. Então, galera, é isso. Muito obrigado por assistir. E a gente se vê na próxima. Falou! E aí E aí E aí Tchau, tchau.